A gente celebra mais um Natal iluminado e dessa vez um Natal maior, com mais lugares onde o nosso povo de Caxias possa prestigiar. E agradecer a Dança do Lili, a Dança do Lili que nós decidimos dizer ao nosso povo da Dança do Lili que em todas as festas da Secretaria de Cultura, seja ela Natal, Carnaval, festas meninas, tudo tem que ter um Lili. Sabe por quê? Porque o Lili é a nossa única dança, genuinamente Caxiense. Independente do período do ano, o Lili tem que dançar. Enquanto eu estiver na Secretaria, o Lili vai ser muito bem prestigiado porque merece e a gente tem que valorizar o que é nosso. E eu queria pedir uma salva de palmas bem grande à Dança do Lili. Agradecer aqui o Cid também, com toda a sua equipe do coletivo da Feira da Arte, que engrandece o Natal de Caxias com a Feira da Arte aqui no Mirante da Balaiada. Agradecer também a todo o nosso povo do artesanato, da Associação dos Artesãos das Cidades de Caxias. O nosso muito obrigado. E dizer para vocês que nesse momento a gente vai receber uma banda católica, que vai tocar também aqui com a gente. E em seguida a gente gostaria também de pedir, além de prestigiar a nossa banda católica, que é da Maria da Cruz, cantores de Deus. Olha, rapaz, que maravilha. É isso mesmo, será isso mesmo, hein? Rapaz, amor, vem cá, Maria da Cruz. Agora eu gostei. Gente, quem veio para ver a Maria da Cruz, levante a mão. Tá vendo? Já ganhou, já ganhou muito fã, que maravilha. E dizer para vocês que vamos prestigiar a Maria da Cruz e a banda cantores de Deus. E logo em seguida a gente pede que todos continuem, que permaneçam. Porque também veio uma atração muito bacana, que é uma orquestra de sanfonas. Nossos amigos aqui de Teresina já chegaram, né? E vão se apresentar aqui também a orquestra de sanfonas. E a gente queria que vocês pudessem permanecer para prestigiar também a orquestra de sanfonas. Eu queria aproveitar também a oportunidade para fazer o convite especial para vocês. Já estamos na meta final, né? A semana do Natal, praticamente. Então, amanhã a gente quer convidar todo o nosso povo. A partir das 6 horas da tarde até as 10 da noite, nós teremos a cantata Natalina, nos janelões do prédio da antiga Casa da Justiça. Aqui na Praça do Salve Giz. Então, vamos abrir aqueles janelões bonitos. Vamos colocando as faixas bonitas lá, para que todos nós possamos ir para lá para prestigiar essa cantata Natalina. Corais de Caxias, também tem o coral de Coelho Neto e o quarteto de Teresina, que vão passar amanhã aqui na nossa Praça do Salve Giz. Reforçando o convite, queremos contar com a presença de todos vocês amanhã, a partir das 6 horas da tarde.